Geek Play Games Geek Play Games Era pra eu ter feito este vídeo antes, mas ainda bem que eu não fiz Um dos principais assuntos que a gente vai abordar é o Playstation 5 A Sony tinha anunciado que no dia 4 de junho ia ser mostrado finalmente o Playstation 5 Ia mostrar alguns jogos, ia ter uma conferência online Devido ao atual momento que estamos vivendo aí, ia ser uma apresentação online Mas pelo menos a gente ia ver alguma coisa Uma vez que o Xbox já está lá na caixa d'água O Xbox já mostrou qual que é o design, já mostrou algumas gameplays Já mostrou controle, já foi diversas coisas Já mostrou que é por pilha de novo De novo Pilha Pilha De novo Depois de mostrar tudo isso, a Sony, né? Porque a Sony é a estrelinha Desculpa mostrar a minha indignação, mas essa é a minha intenção desse vídeo Resolveu Ah, a gente não vai mostrar Eu vou mostrar Frescura Fica com essa enrolação aí pra mostrar E aí a gente tinha esperança, né? Eu ia até fazer um vídeo falando sobre esse dia 4 Que ia ser o dia de apresentação Pensei em fazer aí acompanhamento do vídeo Já que eu não posso retransmitir Mas eu ia poder comentar, né? E a gente ia poder fazer uma live lá no canal da Twitch Twitch A gente ia poder fazer uma live lá E aí pensei em fazer isso Só que de repente ontem Que esse vídeo está sendo gravado terça-feira Não sei nem se ele vai ser postado hoje Mas acho que sim E aí de repente cancelaram Cara, beleza Qual foi o intuito do cancelamento? Diz a Sônia aí Que é devido ao atual cenário Que o mundo se encontra E as manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos Pra quem não sabe Aconteceu um absurdo Acho que é a única palavra Que eu consigo descrever O evento que aconteceu nos Estados Unidos Onde um policial matou, né? Uma pessoa negra, né? E sufocado E isso realmente é Eu não tenho palavras pra dizer É um absurdo isso que aconteceu E aí começou ondas de protestos nos Estados Unidos E isso de acordo com a Sony De acordo com a divulgação Com a nota lá Que eles colocaram no site Ou que eles passaram É que não é o momento de fazer essa transmissão E que eles acharam o melhor momento Olha, em certo ponto Eu até concordo, né? É um momento difícil realmente Logo já falando, né? Eu ia deixar pra até citar depois Mas já que se encaixaram as coisas Nós da Geek Play Games E todo o time É a equipe inteira Meus amigos A Geek Play Games basicamente sou eu Mas temos também aí Meus amigos que participam comigo nos streams Que me ajudam Tem meus amigos que me dão uma baita força Que lê os comentários E ajuda a conversar no bate-papo Tem um amigo meu que Que é um dos caras que mais fala Ele tem uma frase que é assim Que impacta muita gente nas lives Então, é Todos nós A gente brinca bastante O canal é de bastante zoeira mesmo, né? Ai, cara Quanto aqui No YouTube Quanto na Twitch A gente brinca bastante A gente zoa um outro Fala que o cara é Um e claro sabe jogar Que é carregado Que é isso Mas de forma alguma A gente é a favor de ofensas, galera A gente é totalmente contra isso E eu até pensei também Bom de falar desse vídeo Eu sei que é um assunto importante Pra mim é um assunto importante, né? Porque eu vejo em alguns grupos Que eu tenho alguns grupos Que eu estou de Facebook Sobre videogame Sobre computador E ainda rola muita ofensa Ainda é absurda, assim Então Não somos contra A brincadeira sadia De falar que o cara é ruim Que o cara é carregado Que o cara não sabe jogar Né? O rage de vez em quando Mas que porra foi essa? Que porra foi essa? Mas o que é isso? Jogou bem Jogou bem, Beto Mas você ofender alguém Por qualquer que seja o motivo Seja pela sua cor Pela sua orientação Sexual Religiosa Ou qualquer forma Uma forma de ofensa Cara A gente não é a favor Então se você Cara Que esse vídeo Seja também uma forma De conscientização Pra todos, galera Não faça isso É muito errado É muito feio E é zoado Entendeu? Não é legal A zoeira é legal A brincadeira é legal A ofensa não A ofensa não leva a nada Não leva a lugar nenhum E ela não tem um objetivo Então é engraçado Com só um lado Então o nosso canal Aqui Se você Pô Se você é a favor Ah não Tá falando besteira Ou feio no mesmo Cara Então esse canal Não é pra você Valeu mesmo Por o tempo que você veio Mas levamos em consideração Aqui a brincadeira sadia Aí a Sony Falou que era por isso Por conta disso E aí mais uma vez Vamos ficar sem informações Não culpo Porque realmente Talvez esse não seria o momento Mas que já poderia ter sido mostrado Há muito tempo atrás Né? Eu acho que Já poderia ter parado Com esse mistério Não apareceu nada Não quis mostrar nada Nós já estamos aí Junho Né? Entramos em junho Eu acredito que poderíamos Já ter alguma informação Alguma coisa Do Playstation 5 Mas não A Sony é estrela Ela não quer mostrar E beleza Seguimos o jogo Eu sou fã da Sony também Eu gosto de jogar Tanto no Xbox Quanto no Playstation Quanto no PC Se eu tivesse condição Eu teria todos Mas é Eu tô bem decepcionado Com a Sony Tá? Não por esse momento Mas pelo todo Tá? Pela enrolação Que tava a lançar Esse console Espero que seja assim Algo fora do comum mesmo Porque... Porra Outra coisa interessante também Agora nós vamos ter O lançamento Do The Last of Us Até que enfim The Last of Us 2 Vai ser lançado Meu Deus do céu Já Tava demorando já Vai ser O The Last of Us Vai ser lançado Agora dia 19 de junho Foi liberado Na Playstation Store Com pré-venda Muita gente fazendo a pré-venda Muita gente fazendo a pré-compra Desculpa O pessoal A maioria tá comprando Tá no hype Galera Tá aí Anunciosa pra jogar Eu particularmente Vou ser sincero com vocês Eu tô tão decepcionado Com todas essas milhares De... Ah, vamos lançar agora Semana que vem Semana que vem Não Semana que vem Vai tá só Agora na próxima semana De semana Vai dar E aí fica tanto nesse negócio E fica tanto nesse negócio De vai lançar Não vai lançar Cara Que na boa Eu já A hora que lançar Eu vejo esse jogo E faço gameplay Pro canal Beleza Mas enquanto isso Gente É isso Tudo bem Mais uma coisa relevante Aí É que Pra quem é um assinante Da Playstation ESN Plus Temos o Coffee Dutch W W2 De graça E o Star Wars Battlefront 2 Então se você não baixou Vai lá Pra ESN E baixe Jogue Se divirta E seja feliz Bom galera Espero aí Que vocês tenham gostado Do vídeo Vou tentar trazer Mais conteúdo Galera realmente Pediu vídeos Semanais De giro De notícia Ou trazer Alguma coisa Tô tentando trazer mais Vou tentar trazer Mais conteúdo Vou tentar Apresentar mais coisas Então beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa aquele like Se não é inscrito Se inscreva Segue a gente Lá na Twitch Segue a gente Lá na E a gente Se fala A gente vê as lives Vou tentar postar Mais conteúdo Aqui Muito obrigado A todos E Nós Quem pediu Quem pediu O vídeo Não tô vendo Ninguém aqui Cara